A nossa linda ainda fez mulher cansada A primeira vez que ela nunca desarmou Eu fui pra mim aqui e nunca desarmou A primeira vez que ela nunca desarmou Eu fui pra mim aqui e nunca desarmou Chegou O pai tá pegando o meu coração Só quero sim, só se eu nunca desarmou Eu fui pra mim aqui e nunca desarmou Só quero sim, só se eu nunca desarmou Eu fui pra mim aqui e nunca desarmou